Fim de semana de futebol campeão no Canal Campeão. O Sport TV transmite no domingo a partir das 6 da tarde todas as emoções de Internacional e Cruzeiro, direto de Novo Hamburgo. E um jogão desses, é claro, merece uma viagem no tempo com ego na memória. Começamos no ano de 2005. Beira Rio, um minuto de jogo e Jorge Wagner cruzou da esquerda. 1 a 0 Inter. Rafael sobe! Escanteio e Fernandão de cabeça ampliou. O chileno Maldonado cruzou e Kelly desviou para diminuir de cabeça. Inter 2, Cruzeiro 1. O Colorado no ataque. Jorge Wagner tabeleou com o perdigão e cruzou forte. Jorge Wagner arriscou para o gol, por baixo, veio o Tingle, toque! Gol! Internacional 3, Cruzeiro 1. E para fechar, o quarto dos gaúchos, que começou na arrancada de Tinga. Rafael sobe, se invadiu a área, tocou bonito, o Fernandão está pintando o quarto. Gol! Fernandão! Coro Brasileiro de 2010, Beira Rio também. 4 minutos e o juiz viu um toque de Ronaldo Alves na área. Pênalti! Kleber cobrou com paradinha e fez 1 a 0 para os mineiros. O empate colorado veio dois minutos depois. Kleber lançou o Juliano, que cruzou. Tyson, sozinho, empatou. Mas o Cruzeiro venceria. Kleber recebeu um ótimo lançamento de Fabrício e tocou com categoria, sem chances para o Lauro. Final Cruzeiro 2, Internacional 1. E aí E aí